É meus amigos, hoje é mais um daqueles vídeos que eu vou descomplicar a criação de coleiro e papacapim para vocês Pessoal, cada ano que se passa a gente perde cada vez mais tempo na nossa criação Seja ele de azulão, trinca-ferro, coleiro, papacapim, aves Cada ano que se passa a gente perde cada vez mais tempo da nossa criação Hoje eu vou abrir um leque de dicas para você conseguir foguear coleiro, papacapim Você conseguir fibrar ele sem fêmeas, sem utilização de fêmeas Hoje eu vou passar muita dica para vocês importante, vou abrir um leque de dicas hoje para vocês Então não perdem nada desse vídeo Pessoal, existem quatro estações no ano, outono, inverno, primavera e verão Essas quatro estações a gente passa nela no ano E existem dois ciclos que acontecem no ano Que é o dia 21 de dezembro, que é o dia que fica mais comprido e tem mais claridade Então as aves se apontam pelo falta do período do ano, eu vou explicar para vocês, calma aí E existe o inverno pessoal, o ciclo do inverno, que começa no dia 21 de junho Que o dia fica com menos claridade, beleza? E anoitece mais rápido Então as aves pessoal, vocês vão ver nesse tempo agora que as aves estão tudo mudando Que é o tempo quando acaba a reprodução, as aves entram no período da muda de penas Então quando a gente tem isso na nossa criação, a gente consegue se desenvolver melhor E a gente consegue fazer um passarinho cantar mais com essas dicas, com esse segredo que eu vou passar para vocês aqui Se vocês fazerem na casa de vocês, vocês vão conseguir foguear, esquentar, fibrar E vocês vão ter desenvolvimento melhor nas aves de vocês, beleza? Então sabendo disso, no dia 21 de junho, começa, a gente está no mês de junho Começa o ciclo ali, que o dia fica com menos claridade e já anoitece mais rápido A gente tem diferença de duas horas ali do ciclo de dezembro, que o dia fica com mais claridade E demora mais a anoitecer, que é o ciclo onde as aves se aprontam, beleza? Então a gente tem duas horas de diferença do ciclo do ciclo ali do primavera e verão Que é o ciclo onde as aves se aprontam, para o ciclo do inverno, beleza? Então a partir de hoje, se você começar a fazer a partir de hoje Você vai conseguir foguear, esquentar o seu coleiro Papa Capim Por que eu falo isso, pessoal? Porque você perde muito tempo na sua criação De você deixar um passarinho num local sem claridade As aves se aprontam pelo forte período do ano Se a partir de hoje você deixar a sua criação aí Não falo só coleiro Papa Capim não, pessoal Eu falo aves em geral Se a partir de hoje você deixar o seu passarinho ali, de frente de uma janela Num local bem iluminado ali Num local de frente do iluminosidade Você vai ter chances de sua aves voltar cantando muito rápido Voltar cantando muito rápido Mês de julho, mês de setembro, mês que vem Já o mês de outubro As aves já começam a firmar um pouquinho o canto Ela já começa a cantar um pouquinho Só que existe um porém Se a aves fica quietinha lá Num local onde não tem claridade Num local ali onde não tem nada disso Muita gente me pergunta Tia, por que seus passarinhos cantam muito? Pessoal, aqui em Pernambuco é totalmente diferente O clima de sul e sudeste Mas se vocês aplicarem da forma que eu estou explicando para vocês Vocês vão ter o mesmo sucesso Minhas aves cantam, pessoal, por quê? Eu dou um banho de sol nelas Elas tomam banho de sol Pessoal, elas vivem Vocês já prestaram atenção aonde eu faço o vídeo? Vocês já prestaram atenção lá dentro No meu plantelzinho lá Vocês já prestaram atenção lá Aqui lá é bem iluminado Porque tem janelas Tem aquelas telhas em cima Que eu deixo Aquelas telhas em cima Transparente para ela entrar O quanto mais entrar iluminosidade Ela não precisa ser a utilização de fêmea Você consegue fibrar Colocar ordem A ave entra muito rápido em ordem, pessoal Se vocês já a partir de hoje Vocês fazerem isso na criação de vocês Vocês vão ver a diferença a partir de hoje Só que existe, porém Nem isso, pessoal Faz um passarinho esquentar E cantar muito Existem uns poréns Que eu vou passar para vocês aqui agora Beleza? Então a primeira coisa Que você vai estar fazendo hoje Na criação de vocês Deixe os passarinhos de vocês Num local bem iluminado Hoje vocês vão Tirar todas as dúvidas de vocês Hoje sobre Como eu esquento meus passarinhos E eles entram em ordem mais rápido Sem a utilização de fêmea É num local iluminado E o que eu faço Após esse local estar bem iluminado Pessoal As aves elas precisam Elas necessitam De um banho de sol Isso é vitamina D As aves não vivem sem isso Beleza, pessoal? Elas precisam disso Para elas estarem se desempenhando melhor Para elas estarem entrando em forma Ou seja Muitas pessoas me perguntam Que aí meu passarinho não está enchendo ovo Meu passarinho não canta firme Meu passarinho não canta forte Por quê? A ave, pessoal Ela precisa de uma boa alimentação Tudo isso aí influencia Para a sua ave estar firmando Para a sua ave estar cantando alto Para a sua ave estar forte Tudo isso aí influencia Para a sua ave estar cantando mais O banho de sol O banho de banheira A iluminosidade Tudo isso aí influencia Para a sua ave estar plantando Por isso que muita gente Se perde nesses manejos Ah, Tchê Eu coloquei uma fêmea No meu passarinho O meu passarinho travou Por quê, pessoal? Você não abre o passarinho Vocês têm que entender Que fêmea tem a hora certa Fêmea é só um gás a mais no passarinho Ele não tem a necessidade Vocês já entenderam No começo do vídeo Que eu falei para vocês Que as aves cantam Para demarcar um território Atrair uma fêmea e reproduzir Então, ela vai cantar Sem essa utilização Dessa fêmea Ela vai cantar Por si Por natureza Porque ela canta Porque ela é extinto Da ave ali Beleza? Então, se você fazer A coisa certa A partir de hoje Vocês vão ter Esse sucesso Nas aves de vocês Vocês têm que entender Que passarinhos casados Dependentes de fêmeas É uma coisa Passarinhos que não são casados É outra Por isso que vocês se perdem muito Vocês atrasam muito Os passarinhos de vocês Então, hoje A partir de hoje Deixa os passarinhos de vocês De frente de uma janela Dê uma boa alimentação a ele Higiene influencia muito No seu desempenho Do seu passarinho Então, uma boa alimentação Bom higiene Um é grande, pessoal Influencia Na hora que o passarinho Vai voar Ele fica se enganchando Tudo aqui e dali Influencia Tá suave Não tá cantando muito Tá suave Não tá firme Então, tudo isso aí Influencia Pra você ter o sucesso Na sua ave Eu falo isso, pessoal Não só em coleta Papacapim Não, é aves em geral Tá? Aves em geral Ela precisa disso Pra ela estar Se envolvendo melhor Se você entrar Com o pé direito A partir de hoje Você não precisará De utilização de fêmea De nada De sair Ela vai esquentar Ela vai foguear Por si próprio Por si próprio Ela vai foguear Porque você tá abrindo ela Na frente de casa Tá abrindo ela Num banho de sol Tá deixando ela Num localzinho iluminado Tá deixando ela Num ponto fixo ali Porque as aves, pessoal Elas demarcam território Então se elas demarcam território Se elas Você já prestou atenção Você já prestou atenção ali Deixa eu explicar pra vocês Você tem um passarinho aí Você leva ele pra rua Ele não canta Você leva ele pro ponto dele Ele canta Porque ele tá acostumado Naquele ponto dele Você não anda com ele Vocês já prestaram atenção Faz o teste aí pra vocês verem Se vocês não fizeram Vocês fazem o teste Mas se vocês já passaram Por isso aí Vocês deixam nos comentários Aqui Beleza Vocês fazem esse teste aí Tira o passarinho de vocês aí Que tá há muito tempo Num ponto ali Num canto ali Só vive ali Tira ele pra rua Pra vocês verem E ele não vai cantar Se ele não tiver costume Ele não vai cantar Se você começar a andar Com ele aos pouquinhos Colocando na frente de casa E andando com ele Vai começar a se adaptar Ou seja Ele vai começar a demarcar Território em todo canto Beleza Ele não canta, pessoal Pra ele não chamar a atenção De outros Beleza Porque ele não tem ponto fixo Ali Ele não tem Uma demarcação de território Tudo isso aí É base em confiança As aves Elas entendem As aves são São São, pessoal As aves são muito inteligentes Elas sabem de tudo Elas sabem o que elas necessitam Beleza Então elas precisam de tudo isso aí De um banho de sol De uma boa alimentação Se você não tem O essencial Você vai conseguir hoje Porque eu tô passando pra vocês Hoje vocês conseguem Pessoal É o que eu queria passar pra vocês Sem a utilização de fêmea Vocês vão conseguir Foguear os passos de vocês E vão deixar eles Cantando forte Pessoal Não se influencie Ah, meu passarinho não tá cantando O Thierry tá cantando aí Por quê, pessoal? A gente tá num período agora Num período Onde é o período da muda Esse passarinho não tá cantando Porque o local aqui É um local mais claro Tem muita claridade Entendeu, pessoal? Sempre tá abrindo sol Então quando chegar o ciclo ali O ciclo ali Que tem mais claridade ali O seu passarinho vai aprontar Se você fazer da seguinte forma Que eu tô explicando pra vocês Quando abrir um banho de sol Vai lá Coloca ele no banho de sol E vocês vão ver A diferença que os passos de vocês Vão trazer pra vocês Tenham certeza disso Rapaz, olha Dá uma se inscrevida aqui no canal Pra vocês acompanhar Mais envolvimento Mais dicas Mais manejo Beleza? Compartilha esse vídeo Com seu amigo Em grupo do WhatsApp Compartilha nas redes sociais Pra estar ajudando mais pessoas também Que Deus abençoe a todos Tenham um ótimo dia Deus abençoe cada um de vocês